A CIDADE NO BRASIL 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 Parabéns Você se encantou pelo circo, Simone Não Eu me iludi Não, não, se encantou E hoje acordou nesse seu posto de fadas E se descobriu uma mulher tão boba Como as velhas se quer E quer levar a Ereper de nós Ah, não precisa tanto esforço Ereper já entendeu o seu recado Não é, Ereper? Já entendeu, não é? Gente, chega Não estou aguentando mais vocês falando isso Deixa que eu vou Se seu azope permitir, eu pego o carro amanhã cedinho Faço a visita de todas as cidades que for possível E não volto ou não como resposta Se vocês me liberarem das vendas dos ingressos aqui Eu posso muito bem A companhia não é boa, mas em dois A viagem demora menos E além do mais Vai dar certo Isso seria bom Você também fica Eu também posso ficar Nem mais, nem meio mais Cacete Sou eu quem estou dizendo que farei, ponto Eu que estou dizendo Antes que possa sentir minha falta Estarei aqui de volta Para cuidar de você De vocês Vá Vá dormir mesmo Saia da... Ah, onde já se viu? Se meter com um rapaz de circo? Tia, olha o respeito Ela quer que aquece o faixa Ela quer que aquece o faixa Enzo, pode falar se você quiser Por mim, sim Então Por mim, sim E você já arrumou seu fusta lá, seu Antônio? É Arrumar, arrumar não é bem certo Mas deu um jeitão bom nele E a porta do passageiro? A porta do passageiro? Por fora, ela abre Abre mesmo Aquele vidro do motorista Está abrindo O vidro do motorista Com a mão, o jeitinho Ele fecha E o... O limpador do para-brisa? O lato funciona assim O motorista Lógico Falei com você, rapaz Fique tranquilo Deixe comigo